Eu amo a minha zona e de lost não tem nada Muito pelo contrário é a zona mais procurada Minha linda zona leste, esse é o rock de quebrada Homenagem cantada devidamente enviada Aqui tem campo, aqui tem feira Só não tem pista de avião Chamo minha zona de maloqueira Porque nunca deram um rolê de domingão Tem pastel, feira do rolo, muito ônibus e lotação Temos um shopping que é gigante Ainda a casa do nosso timão Tudo isso misturado na maior parte da cidade A gente gosta, gosta, vai dizer que não Tudo isso misturado na maior parte da cidade A gente gosta, gosta, vai dizer que não Itaquara, Guaianazes, Chabilândia, Raíssim Tiradentes, Vila Rosa, Formosa e Atural Tudo junto e misturado, sem classe social Sou na leste, quem te conhece, tia, me pago Itaquara, Guaianazes, Chabilândia, Raíssim Tiradentes, Vila Rosa, Formosa e Atural Tudo junto e misturado, sem classe social Sou na leste, quem te conhece, tia, me pago Atenção, senhores usuários da CPTM Informamos que os trens terão paradas em transitações de até 30 minutos Obrigado pela paciência e cooperação de todos Eu amo quando o dia nasce aqui Eu amo quando a noite chega também Eu amo a sua beleza e a sua franqueza também Em meio a tantos problemas é aqui que eu me sinto Que eu me sinto E o bem... SHUT!